Oi, gente! Mais um dia aqui, pré-túnel do amor, nosso programa está chegando. E aí hoje, o que o Multishow resolveu fazer? Ah, vamos ver nossos participantes, né? Vamos dar uma olhada no que eles dizem sobre eles mesmos, sobre seus amigos, e aí quem vai julgar? Eu, porque eu posso. Tá entendendo? O programa é meu, é nosso. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro participante que a gente vai ver é o Pedro. Vamos lá. Pedro, pimenta, mas pros meus amigos eu sou o pimenta. Pimenta. Fala, galera, meu nome é Arturo de Córdoba, com o Menino da Luz. 29 anos, muito bem vividos, tem muito que viver ainda. 31 anos. O Pedro é mais falante, né? 29 anos, muito bem vividos, tem muito que viver ainda. O Arturo, 31 anos. Já deu 15 joinhas ao longo do vídeo. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Vai! Do Rio, eu sou carioca. Do Rio! Rio de Janeiro, mas na em si, numa praia de pescadores chamada Itapema. Meus vizinhos, meus vizinhos. O Arturo falou que nasceu em Itapema, mas ele já tá bem carioca. Ele falou, nasci. Você ficou de carioca. Dizem. Vai! Sou hétero. Sou hétero. Sou modelo. Modelo. Taurino. Leonino. Só se vive uma vez. Calma. Taurino e leonino. Não entendo nada de si. Cara, eu sou uma pessoa intensa e não me preocupo muito com a opinião dos outros, não. Sou uma pessoa intensa e não me preocupo com a opinião dos outros, disse Arturo. Música. Bob Marley. Bob. Nota 10. Taças pro ar, Felipe Rett. Pode-se dizer que... Bob Marley, nota 10, taças pro ar, Felipe Rett. Fogo. O que levaria pra uma ilha deserta? O Arturo falou fogo. Chegando na ilha deserta. Com fogo. Arturo, porra. Cobertor, frio. Algum alimento e... Porra, sobreviver. Só que, tipo, porra, uma companhia também, com certeza. Uma companhia. Uma gata. Uma gata. Ele levaria uma gata. Ilha deserta, uma gata. Vai morrer ele é a gata, né? Coisa, música boa. Segunda, uma cervejinha ou um drink. E terceiro, uma gata, gente boa. Química. Personalidade. Nossa. O Pedro citou três coisas pra um date perfeito, né? Uma gata, tá focado na gata. Drink, uma música boa. E o Arturo falou química. Um homem de poucas palavras. Nossa próxima dupla é a Bettina e a Lisa. Vai! Meu nome é Lisa Ulrichs. 26 anos. Tenho 24 anos. Sou publicitária. Sou psicóloga, porém... Uma publicitária e uma psicóloga. Eu gosto de ver psicólogos nesses experimentos, né? No nosso experimento. Como será que uma psicóloga vai reagir ao nosso experimento? Lisa, quero ver, hein? Vamos lá. Capricórnio. Eu sou a Ariana, com ascendente em Ares. Uuuuh! Bettina Capricórnio. Lisa Ariana. Não entendo nada de signos, mas eu gosto de quem é Ares, porque eu sou Ares. Ver a vida com a maior intensidade possível. Experimentar todas as coisas que eu tiver oportunidade. Eu acho que voar com as próprias asas, assim. A Lisa é bem psicóloga, né? Frase que define. Voar com as próprias asas. Tô brincando, não vou te zoar, não. Meu celular. Vou comunicar com as pessoas. Sei lá. Eu não levaria um amigo meu, porque eu não falei isso com ele, né? Mas, assim, a gente... Levaria, sei lá, um isqueiro? A Bettina levaria o celular dela pra ilha deserta. E a Lisa levaria um isqueiro. Vamos passar agora para o Bruno e o Vinícius. Mais uma dupla de amigos. Vamos lá. Meu nome é Vinícius. Mas a galera me chama de Vinícius. 25 anos. 27. Vitória, Espírito Santo. Vila Velha, Espírito Santo. Os dois, Espírito Santo. Sexual. Hétero. Ah, mas tá triste, né, Vinícius? Hétero. Eu, hein? Personal Trainer. Eu trabalho com modelo. Personal Trainer e modelo. Focado, uma palavra. Sou focado no que eu quero. Vou botar uma palavra, pô. Sensual. A palavra do Bruno que define, focado, é a palavra do Vinícius. Sensual. Senhor da glória, Senhor sensual. Ele ainda pensa assim, sensual. Xande. Projota, moleque de vila. Gente, o Vinícius é viciado em seduzir, né? Que é música do Bruno. Xande. Aí o Vinícius, Projota, menino de vila. Minha ex, pô. O que eu levaria pra uma ilha deserta? Vinícius, eu levaria a ex. Minha ex não vai ser, né? Vinícius é maluco, mas mulher, com certeza. Ele vai ser uma mulher. Um papo. Porque mesmo que tenha química, tenha parada toda, quando a pessoa não tem ideia, é difícil. É, o beijo. Beijo. Que não pode faltar pro match perfeito. Beijo. Próxima dupla, pra gente analisar, vai ser a Dani e a Maian. Duas amigas. Um sonho. Entrar no túnel. Vamos ver. Ela. Maian. Tenho 29 anos. 29 anos. Eu sou de Botuporanga. É uma cidade do interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo, da Zona Oeste. São Paulo, as duas. Sou hétero. Eu sou hétero sexual. E as duas héteras. Modelo. Modelo. Do... Oh! São Paulo, São Paulo. Hétera, hétera. Modelo, modelo. Não se sinta culpado por fazer o que é melhor pra você hoje. Nossa, elas estão muito profundas. Dos seus sonhos. Deus é justo e jamais colocaria em seu coração um desejo impossível. Não, calma. Calma. A Dani... Calma. A Dani falou a frase. Não se sinta culpado por fazer o que é melhor pra você hoje. Não se sinta culpado por fazer o que é melhor pra você hoje. É a frase da Dani. Já a Maian preferiu um parágrafo. Nunca desiste dos seus sonhos. Deus é justo e jamais colocaria em seu coração um desejo impossível. Nunca desiste dos seus sonhos. Deus é justo e jamais colocaria em seu coração um desejo... De realizar. Impossível de se realizar. Eu levaria uma pessoa que eu gosto muito. Protetor solar. Gente, essa da ilha deserta... Galera... Acho que eles não estão entendendo muito bem o que é uma ilha deserta, né? É deserta. A Dani levaria uma pessoa que ela gosta muito. Mas gosta muito pra levar pra uma ilha deserta? Maian entendeu. Protetor solar. Bom, isso aí você não vai achar na ilha, de fato. Conversa. Primeiro date tem que ter conversa. É energia. Conversa. A pessoa tem que fazer sorrir. Tem que, pô, ser leve. Eu gosto de homem inteligente e cheiro. Cheiro. Gosto de homem inteligente e cheiro. Próxima dupla. Jean e Elivelton. Vamos ver. Baianos. Uuuh! Olha lá, mamãe! Jean. Elivelton. 27. 28. Salvador, Bahia. Salvador. Natural. Bahia. É... Heterossexual. Heterossexual. Jean, ficou com um pouco de dúvida, né? Não entendi a risada. Tu ia mentir? Jean? Não entendi. Profissão. Dor digital. Sou barbeiro, influenciador digital. Aquário. Peixes. Barbeiro, influenciador digital. Gostei. Não desista dos seus sonhos nunca. O momento é agora. Não desista dos seus sonhos nunca. O momento é agora. As frases boas. Gostei. Orgulhoso. Vejo como defeito qualidade. Bipolar. Defeito, orgulhoso, bipolar. Que isso? Se deu uma... Se deu um problema de saúde. Bruno Lemela. Diogo Lemela. 36 anos. 35 anos. Santos. São parecidos, né? Heterossexual. Heterossexual. Produtor. Sou tatuador. Toro. Produtor e tatuador. Antes de morrer viva. Ai, meu Deus, calma. Homens de poucas palavras. Que isso? Antes de morrer viva. Aleatoriedade em tudo na minha vida. Antes de morrer viva a frase. Aleatoriedade em tudo na minha vida. Teimoso. Eu sou bem irritado, eu acho. Pode ser pessoa? Lemelinha. Lemelinha, meu filhão. E meu irmão também. Levaria a família, né? Lemelinha. Nossa esposa inflável é meu irmão. E acho que uma caixa de charuto e uma caixa de whisky. Gente, todo mundo quer levar pessoas pra ele. Vocês são muito solitários. Agora eu já entendi tudo. Se acalmem, vocês vão morar com várias pessoas. Já entendi tudo. E o Diogo levaria uma caixa de whisky e charuto? Ele não quer voltar da ilha, né? A verdade é essa. Já entendi. Beijo na boca. Eu acho que aquela química, né? Beijo na boca. Aquela pegação, né? Mão do beijo. Dessa troca, né? Tá. Bom humor. Eu acho que, pô, um sorriso bonito. Eu acho que já é bem interessante pra começar. O Diogo acha muito, né? Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Tudo bem. A gente não precisa ter certeza de nada na vida. Né? Falta muito ainda pra acabar. Próxima dupla. Lari e Isa. Vamos lá. Larissa, mas me chamam de Larissa também. Meu nome é Isabela, mas Isabela, depende de qual versão minha, a pessoa vai querer. Ah, louca. Frase de efeito. Isabela, depende de qual versão. Sou bi. E eu sou hétero. Bi-hétero? Felizmente, gostar de homem é um castigo, mas esse castigo, Deus agregou a mim. É verdade, Isa. Gostar de homem é um castigo mesmo. Viver como se não houvesse amanhã. Se não for pra causar, nem venho. Viver como se não houvesse amanhã e se não for pra causar, nem venho. Boas frases, gostei. Cachorrinhas, Luísa Sonsa. Cachorrinhas da Luísa Sonsa. Não. É a minha música. Eu amo a Luísa, mas a música favorita de vocês da vida é Cachorrinhas da Luísa. Luísa, eu te amo, mas poxa, as duas viveram 22 anos e a música favorita delas foi lançada agora. Cadê os momentos da vida? Cadê o... Que isso, que isso? Eu acho que muito sim... Não simpática, mas eu entendo muitas pessoas e eu acho que vocês acabam montando em mim. Qual o seu defeito, Larissa? Eu sou muito simpática. Eu passo do ponto. Eu acho que eu deveria me controlar mais. Pensar antes de falar. Fogo. Boa! Melhor. Puta que pariu. Larissa levaria fogo. Tal qual o Arturo, ó. Mas tudo bem, não tem problema, ela tá levando fogo. E a Isa levaria um gloss. Mão demais. Conexão. Uma conversa boa. Muitos sorrisos. Eu gosto de gente que me faz rir. Odonto, né? Odonto. Carisma e simpatia. Ai, carisma. Eu sou uma pessoa aberta, carismática. Eu gosto de rir e falar muito. Eu gosto de gente na mesma vibe. Eu não gosto de cara sério, chato. É um escaraleno, divertido, que vai fazer o dente valer a pena. Muito bem, muito bem. Gostei. Tem diferentes as duas, né? Mas, amigas. Isso que importa. Agora vamos para Pamela e Vicky. Olha, sou personal trainer e outra é artista. Influenciadora, modelo. Faz junto. Acho que intensa por natureza. Intensa. Metade de mim é amor e a outra metade também. É uma frase de Oswaldo Montenegro que eu tenho atuado. Intensa por natureza. Metade de mim é amor e a outra metade também. É difícil essa pergunta, né? Da frase. É difícil a gente não ser clichê. Não sei. Se eu tivesse que me definir com uma frase... Ah, foda-se. Não sei. Eu sou muito amor, gente. Eu sou muito amor. Amor pra mim, amor pra dar, amor pro próximo. Amor. Um vibrador. Bem legal. Voltamos à questão da ilha. A Vicky levaria um vibrador, que funcionaria talvez um dia, dois, até o tempo dela falecer. Também a Pamela ia sobreviver do jeitão dela. Próxima dupla, Guto e Paulo Vitor. Vamos lá. Augusto, mais conhecido como Guto. Meu nome é Paulo Vitor, mas algumas pessoas me chamam de PV. Tenho 28 anos. Eu tenho 28 anos. Nascido no Rio de Janeiro. Nato, carioca, nato, bem praeiro. Eu sou carioca. Os dois. Bissexual. Meus vizinhos. E os dois bis. Que delícia. A vida é uma só. Eu prefiro ser essa metamorfose em voante. Ai, gente, perdão. Cara, eu adoro todos vocês, tá? Eu tô pesquisando a vida de vocês, ó. Há muito tempo, eu já tô estudando vocês, como participantes e tudo mais. Mas, cara, essas frases tão foda. A vida é uma só. Vou relevar. Aí o Paulo falou, prefiro ser essa metamorfose em ambulante. Ai, eu também não tenho frase pra dar pra mim. Mas é que essas clichês, elas são... Elas pegam aqui no meu pâncreas. Um livro. Um bom livro. Ai, senhor, obrigada, Deus. Puta que pariu. Desculpa o palavrão. Mas os dois levariam um livro. Morreriam, morreriam. Mas morreriam entretidos. Tá entendendo? Porra, caraca. Sim. A resposta é sim. Próxima dupla. Thay e Thaís. Vamos lá. Meu nome é Thayane, mas esse é meu apelido. Todo mundo me chama assim. Thaís. Olá. Bissexual. Heterossexual. Biétero. Eu sou atriz. Atriz. Leão. Nossa, as duas são atrizes. Será que elas vão... mentir pra nós? Jogar um personagem na nossa cara? Pode ser. Regras foram feitas para serem quebradas. Adoro. Pés no chão, mas às vezes o coração flutua. Eita, caramba. Frase. Regras foram feitas para serem quebradas. Adoro. E aí já... Thaís já foi pra um outro, né? A Thaís a gente já viu que, ó... Ela vai se apaixonar. Pés no chão, mas o coração às vezes flutua. Posso muito de Girl From Rio. Ai Preto. Boa música. Música da vida. Ai Preto. Fala meu nome. Eu gosto também do Lennon. Uma pessoa. Um crush. Uma crush. Com certeza eu iria criar uma companhia pra esse lugar maravilhoso. Ai, acho que eu levaria um crush. O que você levaria pra ilha? Um crush. Uma crush. Mas eu gostei da Thayane, que ela completou. Com certeza eu levaria alguém pra esse lugar maravilhoso. Pra ilha deserto. Onde as pessoas falecem. Porque não tem nada. Não tem problema. É uma ilha de vocês. Você faz o que você quiser com ela. Carisma. 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 Eu acho essencial. Conteúdo. Não pode chegar lá. Conteúdo. Não tem nada pra falar. Só beijar. Só ser um corpinho bonito. Não. Que é muito chato, né gente? É muito chato, de fato. Ser só um corpinho bonito não serve pra nada. Tem que ter conteúdo. E foi isso, gente. Esses são nossos digníssimos participantes do Túnel do Amor. Que está chegando em breve. Pessoas de personalidade. Com frases excelentes para se definir. Objetos sensacionais para serem levados para uma ilha. E eles são incríveis. Eu prometo pra vocês. Já tô, ó, um tempão. Fuxicando a vida de todo mundo. E tenho certeza que eles vão arrasar. E espero que vocês adorem o que a gente tá preparando. O Túnel do Amor estreia daqui a pouquinho, hein? Beijo.